Oi pessoal, boa tarde gente bonita, como vão vocês, tudo bom? Hoje vou mostrar para vocês uma suculenta que eu amo, sou apaixonada com ela, mas que não conseguia cultivá-la de jeito nenhum. É a Douglas Ruth, é uma suculenta bonita, simples, mas que eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha muita dificuldade em cultivar ela. Ficava no tempo, vinha uma chuvinha, morria, deixava fora do tempo, fungava, do mesmo jeito. Agora estou com essa lindeza aqui, já está adulta, está bem manchadinha, que é uma característica dela, está vendo? Está toda perfeitinha, entendeu? Plantei ela só no substrato, não tem terra na composição do substrato dela, é só carvão, perlita, casca de arroz e carolina sói. Um pouco de fertilizante, um pouquinho de esterco de aves, entendeu? É o que ela foi plantada. E está aí a minha lindeza aí, pela primeira vez estou conseguindo cultivar ela, essa já deve ter uns oito meses mais ou menos, entendeu? Eu fui mexer nela agora, quebrou uma folhinha, deixei ali, mas está toda lindinha, ó, toda bonitinha.